Queridos, nós falamos no nosso primeiro encontro, nós falamos sobre homens fazendo diferença e falamos sobre a vida de um personagem que se não é muito conhecido hoje, nos dias da igreja do Novo Testamento foi muito conhecido em todas as igrejas ali do Novo Testamento, um homem muito famoso que foi José, José Apelidado Barnabé e nós vimos ali alguns episódios da vida dele e vimos porque através daqueles episódios ele causou um impacto tão grande naqueles dias daquela igreja, um impacto causado por um modelo que nós pudemos estudar aqui na Bíblia e podemos imitar então nós falamos sobre Barnabé e sobre os textos que tratam acerca do exemplo que ele foi, visando nos motivar a imitá-lo nós falamos também, no segundo encontro, nós falamos sobre causar, fazer diferença na vida da esposa e nós vimos alguns textos no livro de Cantares de Salomão, que é um livro um pouco esquecido parece que é um livro da Bíblia, que a gente considera um livro menos santo, ninguém faz devocional ninguém faz devocional em Cantares de Salomão, nós vimos, não, é palavra de Deus e sendo palavra de Deus, tudo que foi escrito, foi escrito para nos ensinar para nos santificar, para nos transformar em pessoas mais semelhantes a Jesus então nós olhamos alguns trechos de Cantares de Salomão e vimos o modo como agindo daquela forma nós podemos causar um impacto mais permanente, mais positivo na vida de nossas esposas, aqueles que vão se casar, das esposas que terão dia nós falamos ontem sobre o impacto que nós podemos causar na presente geração tão corrompida como essa que nós vivemos que não é mais nem menos corrompida do que a geração dos dias de Paulo nos dias do Novo Testamento, realmente a sociedade passava por um caos moral estarecedor era assustador o caos moral que reinava naqueles dias, nos dias do Novo Testamento e no século seguinte também a moral, tanto das pessoas de alto nível social como as pessoas de baixo nível social era simplesmente estarrecedora numa cidade próxima de Filipos cidade vizinha, praticamente vizinha cidade tessalônica as casas eram ornamentadas casas de família eram ornamentadas com figuras obscenas com figuras eróticas as pessoas não podiam ter janelas nas casas em tessalônica porque os ladrões invadiam as casas e mesmo as que tinham janelas eram feitos buracos nas casas para serem roubadas muito parecido com o Brasil, tessalônica, no século I índice de divórcio assustadora em tessalônica no século I prostituição havia uma rede organizada de prostituição em tessalônica então o caos, isso é um exemplo de uma das cidades ali que nós temos essas notícias aí cerca dela era um caos terrível e o apóstolo Paulo descreve aqueles dias como uma geração pervertida e corrupta não era muito diferente da nossa, pelo contrário era bem parecida com a geração em que nós vivemos e o apóstolo Paulo mostra então como nós podemos fazer diferença e sermos luseiros neste mundo brilhar como luseiros neste mundo tão escuro e vimos isso ontem fazendo a diferença na presente era, na presente geração hoje eu quero falar no nosso último encontro ainda dentro desse tema homens fazendo diferença eu quero falar sobre fazer diferença no amparo ministerial fazer diferença no amparo ministerial e isso que eu quero compartilhar com vocês é algo de que vários pastores vários ministros se queixam muitas vezes muitos pastores e muitos ministros se queixam da solidão no trabalho da ausência, do sentimento de que as pessoas de que homens da igreja não estão ao seu lado não estão ao seu lado nas lutas, nos trabalhos nas necessidades que o ministério muitas vezes traz e isso realmente parece ser um mal da nossa época, do nosso século não por maldade não creio que seja maldade não creio que seja o desejo de realmente abandonar não creio que seja por motivo de ah, tem que esse homem tem que sofrer sozinho mesmo não acho que seja isso acho que a dinâmica dos nossos dias é uma dinâmica que acaba impondo isso sobre nós e nós acabamos então deixando de lado certas prioridades relacionadas a nossa responsabilidade como crentes que nós somos e como homens que nós somos e crentes que nós somos nós temos certas responsabilidades que nos são impostas de modo de certa forma silencioso nós devemos dar apoio aos pastores aos líderes da igreja àqueles que estão à frente para que eles não sintam solidão no seu trabalho e nem passem por problemas e carregando fardos mais pesados que já carregam e nós vemos isso aqui dois homens que fizeram isso com o apóstolo Paulo e que são mencionados em Filipenses 2 19 a 30 nós percebemos Paulo mencionando aqui nós notamos Paulo mencionando aqui dois personagens Timóteo e Epafrodito ele fala deles dois e ele fala em termos que mostram que esses homens fizeram diferença no amparo ministerial fizeram diferença no ministério dele dando amparo mas tem bem eu não quero aqui choramingar não é isso não é choramingar o pastor agora vai choramingar não é isso eu quero compartilhar com vocês modelos da palavra de Deus mas uma coisa é verdade uma coisa é certa isso faz falta hoje em dia esse companheirismo esse companheirismo por parte dos homens da igreja esse companheirismo no trabalho pastoral muitos pastores se sentem muito solitários e isso desanima isso faz com que o fardo que eles tem que carregar eventualmente se torne mais pesado notem bem o trabalho pastoral não é um trabalho de um mártir não é os pastores são pastores porque gostam de ser e porque querem ser nenhum pastor é um mártir vivo lá sofrendo não queria Deus me jogou aqui isso é mentira isso acontecia com os profetas do antigo testamento eles não queriam ser profetas e reclamavam eu não quero isso eu não quero ser profeta mas Deus dizia você vai ser e acabou não, mas eu Moisés eu não sei falar traz seu irmão mas você vai ser não, mas eu não olha não tem mais conversa com você você vai ser profeta oi Jonas mesma coisa nós temos outros exemplos de homens que dizem Jeremias eu não quero é isso pra mim eu tenho outros homens pra minha vida e Deus você vai ser e acabou no campo pastoral isso não acontece no campo pastoral a Bíblia diz se alguém aspira ao episcopado excelente obra almeja ou seja o pastor é pastor em primeiro lugar porque ele quer ser se ele não quer ser deixa de ser Deus não vai eu te chamei e você não foi não eu não quero ser deixa de ser está ruim está pesado está tirando sua saúde vai fazer outra coisa vai ser lá vai mexer com vendas vai fazer aqui no pastor Thomas vai plantar uma horta ele tem uma horta lá ele planta enfim faz outra coisa qualquer você não é obrigado você não é um Moisés você não é um dos profetas do antigo testamento não você está nisso que você quer não existe um chamado pastoral vitalício e eu até a morte não eu vejo os pastores pregando eu não queria ser pastor mas Deus me dá licença obrigatória não existe isso não existe você é porque você quer então não é para ter dó eu não tenho dó de pastor nenhum tipo de congrega de pastores lá reclamando que na igreja você é pastor porque você quer não tenho dó de você você é porque você quer ser não quer mais ser diga para mim eu não quero mais ser pastor ninguém vai para o inferno sem problema vai fazer outra coisa então o pastor é pastor porque ele quer e ser pastor não é uma tarefa sobre-humana não acredita nesse papo furado ser pastor não é uma tarefa sobre-humana tem que ter forças e aguentar e suportar e noites ali sem dormir isso não é verdade isso não é verdade os pastores que são pastores são pastores porque querem ser e porque gostam de ser eu gosto de ser pastor eu gosto de pregar eu gosto de visitar os irmãos eu gosto de estudar a palavra de Deus de preparar sermões eu gosto de fazer isso eu gosto eu gosto de chegar à igreja de ver a igreja ali com os irmãos ali de me envolver no ministério eu gosto de fazer isso se tirar isso de mim eu vou ficar triste é a minha vida eu gosto eu quero fazer isso tem prazer não é um fardo que eu estou carregando morrendo debaixo daquele piso e ali e os demônios me chicoteando e eu lá noites em claro jejuando nada disso nada disso muito feliz muito feliz eu chego na igreja contente eu faço minhas coisas alegres gosto de preparar meus sermões de ver meus comentários de apresentar um sermão de participar ali do culto as reuniões que nós fazemos isso pra mim maravilhoso maravilhoso não tire-se de mim eu gosto muito disso é bom agora o que acontece aí sim é verdade aí fugindo da demagogia de alguns discursos que dizem que o pastor ele vive lá morrendo e sofrendo não lorota o que acontece na verdade é que o ministério pastoral às vezes em alguns momentos fica pesado demais em alguns momentos acontece aí é verdade o que acontece com qualquer profissão não é privilégio só nosso acontece com qualquer um em qualquer área de trabalho falando em termos bem comerciais por assim dizer bem humanos em qualquer área de trabalho há momentos que se tornam mais difíceis há fases que são bem mais pesadas então o que acontece às vezes com os pastores é isso é que às vezes o fardo que sobrevém a eles é muito mais pesado que o normal e às vezes e às vezes é algo que não tem como carregar não dá para suportar é pesado demais porque aí entram outras questões sem querer espiritualizar mas falando da realidade muitas vezes o que existe por trás disso são forças que nós não vemos são ações do maligno é o diabo atuando é o diabo inspirando pessoas movendo gente é o diabo trabalhando para tentar derrubar para tentar destruir são sutilezas são sutilezas são armadilhas são labirintos em que nós somos lançados e não sabemos como sair de lá de dentro então às vezes em algumas fases o ministério pastoral o ministério cristão ele toma esse formato e aí sim aí não é fácil aí o desejo é de desabar que você não sabe onde ir o que fazer qual é a resposta qual é a solução não basta não basta se você trabalha em outra profissão basta você às vezes ah eu vou negociar isso resolver aquilo tentar falar com este falar com aquilo e você então resolve as coisas no ministério pastoral há outras questões envolvidas vidas de pessoas a sanidade da igreja a pureza da igreja o cuidado com as armadilhas do diabo que podem devastar vidas para sempre acabar com o ministério para o resto da vida então essas coisas às vezes se tornam tão gigantescas tão pesadas que nós falamos meu Deus onde isso vai acabar onde isso vai acabar então nesses momentos é que é importante nós termos ao nosso lado como pastores que somos nós termos ao nosso lado homens como Timóteo e Epafrodito que são homens comuns Timóteo tinha talvez lá um preparo ministerial mais profundo mas Epafrodito parece ser um é mais comum um líder ali talvez da igreja dele lá em Filipos mas um homem comum e isso é interessante notar porque eu me lembro de um pastor que na minha época de adolescente foi muito conhecido hoje eu não sei nem se ele está ainda nativo acho que o irmão Dalberto conheceu ele sim o pastor Orivaldo Pimentel está vivo ainda está no Espírito Santo então esse pastor quando eu era adolescente eu ia muito na igreja dele porque meus familiares eram de lá e ele ficou muitos anos nessa igreja na igreja Batista da Penha ele construiu todo aquele prédio que tem na rua Caquita onde hoje é a igreja prédio enorme um trabalho muito grande que ele fez lá ficou muitos anos lá na igreja Batista e ele um homem importante um homem de destaque na época hoje eu não sei não acompanho muita denominação não sei qual é o destaque dele hoje mas na época era um homem de muito destaque muito importante na Convenção Batista muito respeitado muito um pregador muito sério muito zeloso tudo mais e os anos se passaram ele saiu do Ministério na Penha tudo mais e certa vez encontraram com ele e disseram pra ele olha eu sou parente eu sou parente daquele daquele motorista que era da sua igreja disseram isso pra ele eu sou parente daquele motorista que era da sua igreja era na Penha e tal dizem disseram pra mim que ele emocionado quase chorando ele disse olha eu devo meu ministério a esse motorista a esse homem mas como? olha o apoio que ele me dava a amizade o amparo que ele me dava eu posso dizer que eu devo meu ministério de anos e anos naquela igreja eu devo a esse motorista impressionante ele falou isso ele falou isso então aquele motorista foi o que? foi um homem que fez diferença ele fez diferença na vida de um pastor que causou impacto na época na época o pastor de Valdir comentéu meu Deus um homem de muito impacto na época e ninguém sabia que por trás dele havia um simples motorista anônimo que lhe dava apoio amparo e amizade é muito importante ver isso é muito importante notar isso na própria escritura e na experiência dos pastores queridos vamos olhar então o texto de Filipenses 2 19 a 30 e eu quero que vocês observem aqui fazendo diferença no amparo ministerial eu quero que vocês observem há dois personagens aqui um deles é mencionado nos versículos 19 a 24 e o outro é mencionado nos versículos 25 a 30 são dois personagens que fizeram muita diferença vocês devem se lembrar que o apóstolo Paulo estava preso e ele então menciona esses dois personagens gostaria que vocês juntos comigo observassem aí o que o que ele fala acerca de cada um deles como o apóstolo Paulo descreve cada um deles e olhando para essas descrições nós tomemos essas descrições por modelo para que nós sejamos assim eu tenho certeza que ao longo da sua da sua carreira ministerial o pastor Marcos Samuel vai precisar eventualmente de alguns Timóteos e de alguns Epafroditos e eu tenho certeza que eu ao longo da minha carreira pastoral que está ainda começando eu acho que ainda vou ao longo da vida precisar de alguns Timóteos e de alguns Epafroditos então olhando aqui para essas descrições nós podemos estabelecer um alvo estabelecer um ideal de vida um ideal de comportamento um ideal de caráter para que nós sejamos esses homens que fazem diferença para que nós sejamos aquele motorista do pastor Orivaldo para que sejamos aquele homem olha eu devo o meu ministério àquela pessoa não fosse aquela pessoa eu não sei o que seria do meu trabalho então vamos olhar aqui com atenção vejam se vocês conseguem detectar se vocês conseguem detectar um traço de Timóteo que fazia diferença aí nos versículos 19 a 21 eu vou ler o texto vocês devem aí detectar esse traço diz assim espero porém no senhor jesus essa é uma expressão que significa que a esperança dele dependia da vontade de jesus é isso que significa espero no senhor jesus eu espero é como se ele dissesse eu espero se for da vontade de jesus é esse o significado dessa expressão mandar-vos Timóteo o mais breve possível Paulo estava em Roma preso por volta do ano 61 mais ou menos preso ali na sua naquela naquela prisão domiciliar por assim dizer Timóteo estava com ele Timóteo tinha sido companheiro de Paulo na segunda viagem missionária vocês lembram que ele ele foi ele ia viajar com Barnabé e Barnabé quis levar o sobrinho dele João Marcos o autor do evangelho de Marcos mas Paulo não quis porque Marcos se ausentou logo no começo da primeira viagem Marcos não suportou o fardo da viagem as dificuldades da viagem e desistiu da viagem então apóstolo Paulo disse para Barnabé não vamos levar esse moço porque não dá para ter segurança nele desiste não aguenta então houve uma grande dissensão entre Paulo e Barnabé os dois brigaram Barnabé então pegou João Marcos e foi para Chipre e Paulo então se juntou com Silas e os dois começaram a viagem missionária que foi no rumo da Macedônia e quando eles chegaram em Listra eles encontraram Timóteo e a partir dali então Timóteo passou a acompanhá-los então Timóteo acompanhou Paulo na viagem missionária Paulo e Silas o livro de Atos não fala muito de Timóteo mas Timóteo acompanhou Paulo nesse tempo inclusive Timóteo conheceu o início do trabalho em Filipos Timóteo estava presente quando o trabalho em Filipos começou então quando Paulo fala de Timóteo aos filipenses Paulo está falando de alguém que era conhecido da igreja de Filipos então vejam espero porém no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível já conhecido deles a fim de que eu me sinta animado também tendo conhecimento da vossa situação o apóstolo Paulo queria um relato de uma testemunha ocular acerca da situação dos filipenses aquela questão ligada a paz na igreja ao restabelecimento de certos relacionamentos e também alguns cuidados em relação aos falsos mestres que ele vai mencionar na sequência aqui do texto mais lá para frente e ele então quer que Timóteo vá lá para tomar pé da situação e trazer um relatório para ele podia pedir isso por carta ou por outra pessoa mas ele queria que fosse Timóteo por razões que ele vai dizer agora ele diz aqui versículo 20 porque a ninguém tenho de igual sentimento esse igual sentimento parece ser igual sentimento de Paulo não tenho ninguém que tenha o mesmo sentimento que eu eu tenho um sentimento e Timóteo sente como eu os interesses que eu tenho são os mesmos interesses que ele tem da versão 3 de igualmente oi? de mente igual de mente igual o que? é esse sentimento talvez não traduza muito bem a ideia porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses dos interesses da igreja e de filipos pois todos eles os demais que ele conhecia outras pessoas buscam o que é seu próprio não o que é de Cristo Jesus que marca você vê aqui em Timóteo que fazia diferença tinha o eles e tinha Timóteo o eles não faziam o eles não fazia diferença a linguagem meio do mestre Yoda o eles não fazia diferença agora Timóteo fazia diferença porque Timóteo fazia diferença e o eles não fazia diferença e qual era o propósito havia 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 uma preocupação a sincera diz o texto aqui um igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses agora existe uma existe uma pergunta uma pergunta que é levantada na análise literária do texto e a pergunta é a seguinte por que Paulo inseriu esse assunto aqui nesse momento da carta ele estava falando sobre o alto esvaziamento de Cristo ele estava falando sobre ser luz numa geração pervertida e corrupta porque de repente ele começa a falar dos seus planos mencionando Timóteo para a Frodita qual a razão que eu poderia deixar isso para um outro momento no finalzinho da carta olha agora que eu falei tudo agora deixa eu compartilhar com vocês aqui os meus planos e aí escrevesse ali sobre os seus planos por que ele insere seus planos num momento tão inesperado por que isso acontece aqui está falando sobre outras coisas sobre os assuntos está falando sobre sobre Jesus que se auto esvaziou e falando que nós devemos nos auto esvaziar e tudo mais de repente ele insere isso aqui do nada será que parece redação de Enem não tem uma conexão entre uma coisa e outra é isso por que essa parte está aqui oi exatamente é bem provável que o apóstolo Paulo assim que ele falou olha vocês devem desenvolver a salvação como? não buscando seus próprios interesses e sim o que é dos outros fazendo como Cristo fez é bem provável que depois de escrever isso ele lembrou de duas pessoas que faziam isso peraí peraí eu tenho eu tenho pessoas aqui que mostram como deve ser não precisa ficar só falando eles tem exemplos disso eles conhecem pessoas assim e aí então ele menciona Timóteo Timóteo era alguém que expressava exatamente o que o apóstolo Paulo tinha dito antes ele diz pois todos eles buscam o seu próprio interesse não o que é de Cristo e isso contrastava com Timóteo que era alguém que não buscava os seus próprios interesses mas sim o que era de Cristo e é interessante notar aqui também que os interesses da igreja quando ele fala os vossos interesses ele fala que os interesses da igreja de Filipos eram os interesses de quem o versículo 22 diz que os interesses da igreja de Filipos eram os interesses de Cristo não não era uma questão de envolvimento apenas com o grupo ali social com o grupo religioso não era o cuidado de interesses apenas ali com uma sociedade religiosa uma organização religiosa não era isso Paulo dizia olha na verdade o homem que busca o interesse de vocês é o homem que está buscando os interesses de Cristo esse homem está me ajudando e eu posso contar com ele eu posso contar com ele porque ele compartilha dos mesmos sentimentos os interesses que eu e esses interesses são os interesses de Cristo ele se preocupa com a causa de Cristo é por isso que eu posso contar com ele é por isso que esse homem faz diferença quando comparado com o eles ele busca os interesses de Cristo busca os interesses de vocês juntos com ele então essa é uma marca importante Marcos pode colocar aí Timóteo não buscava somente os seus interesses e isso nós devemos imitar se quisermos fazer diferença no amparo ministerial naqueles momentos difíceis como era o momento que Paulo estava passando Paulo estava preso estava limitado passando por um momento difícil ele esboça aí uma esperança muito grande de libertação mas ele ainda estava enfrentando aquela situação difícil mas veja na sequência os versículos 22 a 24 porque nos versículos 22 a 24 você tem mais uma marca desse homem aí veja aí o que diz e conheceis o seu caráter provado pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao pai este com efeito é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação qual é a outra marca de Timóteo aqui que o apóstolo Paulo menciona ele tinha um caráter aqui o texto fala caráter provado um caráter aprovado ele tinha um caráter aprovado e outra coisa isso aí não era uma percepção só de Paulo o texto diz aqui que eles os filipenses conheciam o seu caráter e a evidência desse seu caráter era o fato de ele ter servido ao evangelho junto com Paulo como filho ao pai ele estava ao lado do apóstolo Paulo auxiliando o apóstolo Paulo numa tarefa difícil lá em Filipos ele estava lá se dedicando intensamente aquilo e essa dedicação era uma evidência de caráter essa dedicação era uma expressão de um traço moral Timóteo se envolve no trabalho e Timóteo se dedica ao trabalho porque ele é um homem que tem caráter um caráter aprovado vocês conhecem vocês conhecem o caráter aprovado dele e sabe como vocês conhecem vocês viram ele trabalhando do meu lado e dando apoio ninguém pode duvidar do caráter aprovado desse homem vocês viram ele trabalhando ao meu lado e isso mostra o caráter que ele tem então a segunda verdade sobre o homem que traz amparo ministerial é o fato no caso Timóteo ele tinha um caráter aprovado os versículos 22 a 24 ok esses são os dois traços aí de Timóteo não buscava os seus interesses e tinha um caráter aprovado vocês conhecem muitas pessoas assim olha essas duas frases quantos Timóteos vocês conhecem tem muitos ou poucos acho que pessoas com caráter aprovado nós temos muitas pessoas né nós não podemos reclamar pelo menos nas nossas igrejas nas igrejas que nós pastoreamos eu, pastor Marco e Samuel nós não podemos reclamar do perfil moral dos membros das nossas igrejas nós temos nós temos nós temos um nós temos um certo rigorismo no recebimento de novos membros e isso nos tem protegido eu já eu já participei de igrejas em que o pastor chega na assembleia ordinária isso aconteceu comigo e ele fala alguém aqui quer ser membro da igreja levante a mão e eu lembro que eu eu queria ser membro eu e a minha irmã então nos levantamos qual o seu nome? Marcos Granconato Magali Granconato ok secretário anote os nomes ok então nós vamos pedir as cartas de vocês o pastor nunca tinha nem falado comigo nunca ninguém tinha nem me conhecido nada e eu fui recebido eu fui membro lá fui membro lá nunca acho que eu nem falei com o pastor na minha vida a assembleia perguntou quem quer eu pronto está resolvido nós da nossa igreja nós temos uma uma postura diferente nós temos um cuidado muito grande no recebimento de novos membros antes de nós recebermos um novo membro nós visitamos nós conversamos nós conhecemos nós esperamos nós tentamos nós tentamos nos envolver com a pessoa ver o seu comportamento qual é o qual é a sua postura na igreja qual é o seu comportamento há várias pessoas aqui que estão em fase de serem membros da igreja lá na sede da irmã da alberto abadio o o o o joão borges há alguns irmãos aqui que estão nessa fase e é isso há outros aqui acho que não tinha um que foi embora o reginaldo também eventualmente aparece lá na classe mas o que acontece ele sabe a igreja toda sabe nós esperamos conhecemos conversamos nos envolvemos fazemos amizade há todo um processo antes da pessoa entrar para a igreja então a grande vantagem disso é que nós não temos problemas escabrosos de pessoas com falta de caráter dentro da igreja gente perversa em credo gente em vergonha em evangelho é raro isso acontecer nas nossas igrejas graças a Deus nossas igrejas crescem devagar elas crescem bem devagarinho mas elas crescem com uma certa qualidade moral e também temos a disciplina se um desses aí da igreja começa a viver uma vida suja nós temos mecanismos bíblicos para cortar essa pessoa para corrigir essa pessoa ou em última análise cortar essa pessoa mecanismos da escritura não podemos fazer isso e como usamos tudo isso então as nossas igrejas elas tem um nível de caráter dos membros que é bom temos várias pessoas de caráter aprovado na redenção tanto em Bragança como em São Paulo homens e mulheres moços e moças muitas pessoas chegam para mim e falam pastor eu nunca vi jovens como esses aqui os jovens da igreja nem se comparam com os jovens da igreja que eu vim os jovens da igreja que eu vim era uma festa não tinha moça que não tinha dormido com um dos moços não havia isso na igreja os jovens viviam como lá fora no mundo acabava a reunião de jovens ia para balada para bagunça para motel para o que fosse aqui nós não vemos isso então nós olhamos para a nossa igreja e falamos puxa realmente conhecemos muitas pessoas jovens homens mulheres de caráter de caráter aprovado mas talvez o primeiro item seja mais difícil o homem o homem que dá amparo ministerial ele não busca somente seus interesses ele sofre alguns prejuízos em alguns momentos em alguns momentos ele sofre alguns prejuízos visando dar apoio e amparo ao ministro em determinados momentos quando o fardo é pesado demais para ser carregado sozinho e isso é o que faz a diferença então precisamos de homens assim com os dois itens achar o segundo item acho que na nossa igreja é fácil o importante é acharmos pessoas que envolvam as duas coisas não busquem seus interesses e tenham caráter aprovado isso precisamos ter e esses homens esses homens devem sair daqui dessa sala esses homens os timóteos devem sair desta sala aqui aqueles motoristas que salvam ministérios os motoristas simples e anônimos que salvam ministérios de grandes homens de Deus devem sair dessa sala muito bem vamos ver a sequência do texto que temos um outro personagem agora qual é o outro personagem que aparece aí nós vemos a menção dele no versículo 25 aí o pastor Marcos Samuel escreveu sobre sobre Timóteo Timóteo não buscava somente seus interesses tinha um caráter aprovado e agora vem a outra figura Epafrodito menos conhecido que Timóteo mas um homem de destaque também talvez não tivesse uma saúde muito boa mas mesmo assim era alguém dedicado ao trabalho veja aí o versículo 25 que diz fala assim julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito notem Epafrodito era de Filipos ele estava em Roma para dar apoio para o apóstolo Paulo tendo sido enviado pela igreja ele foi ele foi para Roma para levar uma oferta para Paulo e para ajudar Paulo só que ele conseguiu dar oferta ele não conseguiu ajudar por quê? porque ele ficou doente no final deu mais trabalho do que trabalhou chegou lá para ajudar mas adoeceu deixou o apóstolo Paulo numa situação terrível lá sem saber o que fazer foi algo difícil demais e Paulo menciona muito a doença dele nesse texto aqui talvez o próprio Epafrodito já fosse meio doente e foi para lá arriscando a própria vida e foi para lá para suprir a necessidade do apóstolo Paulo mesmo tendo uma ação demilitada vamos ver aqui no texto isso sim exatamente exatamente ele não buscava somente seus interesses então veja aí veja aí o versículo 25 o que diz aí Epafrodito vai cumprir o ponto 1 também como nós vamos ver aqui na sequência veja o versículo 25 por um lado vejam o que Epafrodito era para Paulo por um lado meu irmão cooperador e companheiro de lutas esse é Epafrodito há aqui figuras interessantes o irmão aqui é uma figura familiar ele é como um irmão para mim ele é como a esposa da minha família um cooperador aquele que trabalha comigo e o companheiro de lutas é um soldado da mesma guarnição ele batalha ele é um soldado é um soldado do meu mesmo pelotão é assim que fala é um soldado do mesmo pelotão que ele é um companheiro de lutas ele é meu irmão meu parente esse homem esse homem meu parente ele trabalha comigo ele é um ele é um colega de trabalho e ele é um companheiro de guerra de lutas ele é do mesmo pelotão que ele são as três figuras que ele usa aqui então notem isso para Paulo para mim ele é isso agora ele é algo para vocês também ele diz e por outro o que ele o que ele é para a igreja por outro vosso mensageiro aqui a palavra apóstolo ele é um apostolinho de vocês ele é o enviado de vocês é o apostol é um apostolinho de vocês eu sou apostolão eu sou apostolão agora tem aqui comigo um apostolinho e é e é esse Epafrodito enviado por vocês vocês o enviaram e ele obedeceu ele veio ele atendeu a essa expectativa de vocês e mais ele ele é mensageiro de vocês e vosso auxiliar aqui aqui a palavra auxiliar sugere um auxílio como eu posso dizer um auxílio cultual um auxílio litúrgico é como se ele fosse um coroinha não tinha coroinha na época mas é como se ele fosse um coroinha um auxiliar litúrgico nós não temos essa figura na igreja protestante um auxiliar litúrgico talvez tenha porque tem o dirigente de cultos não tem? quem dirige os cultos na sua igreja? Maurício então ele seria esse auxiliar litúrgico na nossa igreja nós temos também o Isaac que dirige os hinos irmãos que dirigem o culto são auxiliares litúrgicos aqui Epafrodito é chamado de um apóstolo ele é um mensageiro um apostolinho lá com a minúsculo e é também um auxiliar litúrgico porque o apóstolo Paulo fala que para para os os filipenses Epafrodito era como se fosse um auxiliar litúrgico por quê? porque o serviço que ele fazia era um serviço o serviço da igreja um serviço sagrado um serviço sagrado um serviço santo esse homem nós podemos olhá-lo de duas perspectivas da minha perspectiva do meu lado eu vou dizer como é que eu o vejo eu vejo como meu irmão como meu companheiro de trabalho e como um soldado que luta ao meu lado de todas as figuras a que eu mais gosto é do soldado acho muito legal isso e eu protejo ele a gente parte para cima eu acho tão nossa eu fico comovido com uma figura dessa ele é um soldado que luta do meu lado eu protejo a retaguarda dele ele me protege e a gente parte para cima exatamente exatamente e nós partimos para cima para vencer a batalha ele é meu companheiro de guerra eu não com Epafrodito eu não tenho que pisar em ovos e se eu falo isso ele vai se ofender se eu fizer tal coisa ele não vai ir mais da igreja não existe isso não existe se eu falar tal coisa ele vai ficar de mal meu Deus nunca esse é Epafrodito ele é um soldado comigo não tem essa não tem dessa nós ali unimos armas nós lutamos um com o lado um do outro e partimos para cima ele é meu irmão meu companheiro o soldado que luta do meu lado é isso que ele é jamais eu tenho plena liberdade com esse homem eu tenho plena liberdade com esse homem eu não preciso eu não preciso falar com ele escolhendo palavrinhas e se eu falar assim ele vai ficar ofendido se eu falar assim ele vai ficar de mal ai 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 será que eu posso ai ele vai ficar meu Deus Deus nos livre uma desgraça dessa Deus me livre de homem desse Deus me livre de homem desse Deus me livre de homem que está cheio de homem assim você tem que escolher as palavrinhas para falar isso é um inferno isso é um inferno eu não quero gente assim eu quero irmão eu quero companheiro de trabalho eu quero soldados é isso que eu quero agora cuidado pise em ovos para não ficar triste vem a madrugada Deus me livre de Deus eu quero Epafrodito chama Epafrodito manda manda Epafrodito ai que eu não posso perder tempo com maricas desculpem desculpem mas não posso perder tempo com maricas não posso eu estou aqui na prisão é uma luta é terrível eu quero Epafrodito aqui do meu lado quem mais eu vou querer então esse tipo de pessoa irmãos falando francamente com vocês esse tipo de pessoa olha é um fardo Epafroditos né Maricas é difícil é difícil nós precisamos de Epafroditos de verdade esses caras aqui de uma perspectiva para o pastor para o líder ele é isso aqui e para a igreja ele é o que? como é que a igreja o vê? a igreja o vê como alguém que atende aos seus apelos a igreja enviou ele foi a igreja o vê como alguém que serve num serviço santo a igreja vê ele assim esse homem ele é um auxiliar litúrgico ele trabalha numa obra cultual de adoração é um representante que é visto assim que é visto assim esse homem não está esse homem não está só fazendo serviços seculares não é isso? o que ele está fazendo ao auxiliar nessa hora? o que ele está fazendo ao viajar até Roma? gente sair de Filipos na Macedônia norte da Grécia e até Roma naquela época o que ele está fazendo não é só uma viagem qualquer é um serviço litúrgico é um serviço sagrado é assim que nós o vemos é assim que a igreja o via veja na sequência aí podemos colocar aqui talvez Marcos Epafrodito coloque assim então ele era cooperador e companheiro isso para dizer grosso modo porque o versículo diz muito mais do que isso eu estou resumindo aqui nas palavras ele era cooperador e companheiro mas o versículo fala muito mais do que isso agora vejam o 26 ao 28 26 ao 28 vai mostrar algo mais de Epafrodito veja aí leia comigo 26 fala assim visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvisteis que adoeceu note bem ele adoeceu a igreja soube e ele ficou triste porque a igreja soube causou preocupação causou preocupação pronto matou exatamente ele ficou pensando será que a igreja vai mandar uma oferta para mim? não foi isso será que ele vai mandar alguém para me visitar? não ele falou meu Deus a igreja está preocupada comigo a igreja tinha uma preocupação era Paulo agora tem quantas? duas duas por minha causa era tudo que eu não queria eu vim aqui para acabar com uma preocupação acabei acabei gerando outra eu fico arrasado talvez até tenha demorado para se recuperar por causa disso mas não é possível a igreja é preocupada com o apóstolo Paulo eu me disponho a fazer essa baita viagem difícil chego aqui para dar alívio para a igreja e tranquilizar eu adoeço a igreja agora tem duas preocupações Paulo e eu essa doença dele pode ser provavelmente da viagem pode ser alguém está contando alguma coisa lá vai saber né bebeu água no navio Deus me livre né o que é aquilo? talvez no próprio navio ficou doente chegou já meio adoentado não sabemos o que é não sabemos uma coisa sabemos a doença não foi uma virose não não foi ou pelo menos não foi uma virose qualquer porque a coisa foi grave ele quase morreu ele quase morreu e aqui o texto fala que ele ficou preocupado o texto fala ele tinha saudade de todos os vós né aquele vínculo afetivo né e estava angustiado porque o vínculo adoeceu ele vai Paulo vai mandar epafrodito para lá? não por causa de epafrodito vai mandar por causa deles ele vai aí para trazer alguma linha para vocês agora né estão preocupados aí aí contigo tá vivo mesmo tá aqui inteiro né fica tranquilo então veja com efeito adoeceu mortalmente a doença foi muito grave né gente imagina naquela época como é que você cortava a febre naquela época? como é que naquela época você cortava o vômito? como é que naquela época você cortava a diarreia? fala para mim erva e oração erva e oração difícil aqui tá uma situação difícil aqui que o apóstolo Paulo não fez uma cura lá todo mundo pergunta por que não fez? a gente vê aqui diante de uma situação meu Deus agora é a hora né olha uma hora aqui que senhor é nóis é podia chegar agora peraí quem tá doente aí? é nóis aqui eu sou apóstolo ele para a frente você não tem fé você não tem fé eu não te curei porque você não tem fé danada cadê o dízimo aí? cadê? cadê? nada o que a gente vê aqui saindo um pouco assim é que o que nós percebemos aqui é o novo testamento na medida que o tempo vai caminhando entre o ano entre o ano 35 até ali já o comecinho da década de 60 a gente vê que essas coisas foram ficando para trás o pessoal fala ah, é sensacionismo se não quer falar de sensacionismo a coisa é certa pelo menos um reducionismo isso teve não tem dúvida olha aqui olha aqui quando ele tivesse o dom naquela plena atividade peraí impunha as mãos orava mas ele não tinha mais que provar que era um enviado exatamente também isso também isso também isso agora de um modo ou de outro o fato é que claro que Paulo orou por ele lógico que Paulo orou por ele e Deus ouviu Deus ouviu não foi uma cura talvez daquelas portentosas porque a doença foi se agravando cada vez mais mas é claro toda cura vem de Deus toda cura vem de Deus toda por médico por remédio por milagre toda vem dele e o fato é que Deus agiu aqui não foi uma cura lá daquelas estrondosas porque a coisa foi ficando grave cada vez mais mas Deus ouviu a súplica de Paulo e Epafrodito melhorou veja aí na sequência adoeceu mortalmente Deus porém olha aqui Paulo orou por ele claro Timóteo orou por ele Deus porém se compadeceu dele e não somente dele mas também de mim para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza ele era muito querido do apóstolo Paulo imagina se ele morresse a perda que seria isso a angústia que isso ia trazer o homem não melhora ele chega à beira da morte talvez desidratado eu imagino eu imagino uma doença com uma acompanhada de febre vômito diarreia a pessoa vai desidratando chega uma hora que não tem mais jeito não tem mais como eu tive um amigo que morreu assim de tanto vomitar quando ele chegou ao hospital não tinha mais o que fazer tentaram socorrer ele tinha 30 anos de idade 30 e poucos anos de idade o Thomas conheceu ele ele tinha 30 e poucos anos o esposo da aquela moça que morou em Verão Mogó ah o Nelson ele chegou no hospital ele tinha 30 anos de idade chegou lá desidratado socorreram mas ele teve uma parada cardíaca porque estava já avançado o estado de desidratação dele e faleceu e isso ainda tendo um recurso de ter acesso na cara que não tinha isso então Epafrodito chegou pertinho da morte ali estava já os anjinhos já rodeando ali no céu as mãozinhas de Jesus fazendo assim vem vem estava indo embora esse homem fez diferença está aqui um cara que fazia diferença tem cara que se morrer na igreja o pessoal faz um culto de louvor se notar que morreu se notar morreu quem era quem era essa pessoa que morreu quem era esse cara que morreu ninguém sabe quem é o cara que morreu agora aqui não esse cara fazia diferença na igreja esse cara marcava a igreja vocês já imaginaram uma viagem de navio no primeiro século as condições de saúde de higiene é tudo isso que você falou vamos pensar bem vamos viajar vamos vamos colocar na balança vamos colocar na balança se vamos viajar ou não vamos colocar na balança que banheiro que banheiro é uma tábua que você andava de costas e fazia no mar é e se cai no mar e fica não tem conversa não tem cabine onde é minha cabine não tem isso deita aí deita aí rato o perigo sim meu Deus doenças de monte riscos terríveis de tempestades olha uma viagem era bom pensar bem antes de fazer pense bem antes de fazer e ainda na época do imperio romano era mais seguro porque não tinha pirata então já ajudava um pouquinho não ter pirata já ajudava alguma coisa mas era porque ficava perto da costa ninguém fosse muito hoje não, não podia a viagem era sempre pertinho da costa era perigoso demais e esse homem fez isso e a parte a pé cheio de ladrão salteadores tudo isso era perigoso então pra viajar tinha que colocar em risco a própria vida essa é a verdade não era como hoje não o pessoal se despedir tchau tchau boa viagem pra você tá morando aqui porque olha não era fácil não ok eu colocaria assim considerando aquela aquela preocupação de Epafrodito com a igreja eu colocaria assim ele se preocupava com a igreja e aqui a preocupação em fazer o que a igreja queria fazer e em e em aliviar os sentimentos da igreja a igreja está triste estou preocupado com a igreja está triste eu não quero a minha igreja triste eu não quero causar tristeza para a minha igreja olha que lindo isso eu não quero causar tristeza para a minha igreja eu quero ser eu quero ser um fator de alívio de auxílio a igreja está preocupada com o Paulo deixa comigo vocês estão preocupados com o Paulo? olha eu vou lá deixa comigo que eu vou lá e eu vou ajudá-lo aí vocês ficam mais tranquilos é esse o sentimento dele ele se preocupava com o sentimento da igreja com com os anelos da igreja era assim que ele funcionava o coração dele e por isso fazia diferença quando chegou lá e deu e deu a treta que deu ficou arrasado meu Deus o que eu fiz? tudo o que eu não queria fazer eu fiz eu virei uma preocupação para a minha igreja e eu não queria ser isso eu queria ser o contrário então notem Epafrodito se preocupava com a igreja doente ele preocupado alguém espalhou a fofoca Epafrodito lá em Roma está doente pronto e aí contaram para ele a igreja lá já está sabendo que você está doente o pessoal chato o pessoal chato espalhando as notícias e ele falou meu Deus isso não poderia ter acontecido Epafrodito se preocupava com a sua igreja com a alegria da sua igreja com a realização de coisas que aliviassem as expectativas os desejos da sua igreja e por último você vê aí nos versículos 29 e 30 veja aí o que diz recebei-o pois no Senhor com toda alegria Epafrodito vai voltar nem precisa falar Paulo aqui exagera aqui recebei-o no Senhor ou em nome do Senhor com toda alegria isso nem precisa falar mas ele realça isso e honrai sempre a homens como esse a homens de outro tipo não há a homens de outro tipo não merecem ser honrados este aqui falou homens como esse honrem o que é honrar alguém nós aprendemos na Bíblia que honrar é fazer alguma coisa em benefício da pessoa talvez eles pudessem ampará-lo lhe dar talvez alguma ajuda financeira por causa das despesas que ele teve isso era honrar honrar era isso quando fala honra teu pai tua mãe isso significa dar dinheiro para eles honra as viúvas verdadeiramente viúvas isso significa dar dinheiro para elas aí ele fala assim honra homens como esse observem aí veja se ele está precisando de alguma coisa observem se as necessidades dele estão supridas porque ele adoeceu ele viajou vocês tem que estar atentos a isso e honrem esse homem façam alguma coisa estendam a mão para ele porque esse tipo de homem é raro não é sempre que nós achamos homens assim ele fala honra-lhe sempre homens como este agora vejam aqui o versículo 30 é interessante porque dá algumas pistas para nós visto que por causa da obra de Cristo que obra era essa ajudar Paulo obra de Cristo era dar amparo para Paulo na cadeia e levar uma oferta para ele essa era a obra de Cristo dar auxílio para Paulo na cadeia e levar oferta para ele essa era a obra de Cristo chegou ele às portas da morte e aí vem e se dispôs a dar a própria vida gente eu a suspeita que eu tenho aqui é que para Afrodito ele já era um homem meio fraco ele já era um homem que talvez não tivesse condições de viajar desse jeito e quando fala assim ele se dispôs a dar a própria vida isso pode ter vários significados mas o que o que pode ser também é que a Afrodito sabia que não tinha saúde muito boa mas ele fala eu vou arriscar eu vou arriscar eu vou eu vou assim mesmo mas a Afrodito você você já é um homem já talvez mais idoso você é um homem é a sua saúde não anda muito bem Timóteo já tem problema no estômago você tem problema intestinal ou no rim ou sei lá onde será que será que não é perigoso você ir será que não é arriscado até para a sua própria vida você ir lá olha essa viagem sair de Filipos ir até Roma é navio é parte terrestre é pesado isso será que você não vai ficar doente não vai piorar a sua situação o texto fala que ele se dispôs a dar a própria vida parece que é uma certa voluntariedade parece que ele tinha consciência de uma doença iminente a impressão que dá é essa que ele tinha consciência de que podia ficar doente mas se dispôs mesmo assim a ir e suprir aqui o texto fala e suprir a vossa carência de socorro para comer o que é carência de socorro os filipenses pensaram assim está faltando um socorrinho para Paulo quem poderá nos socorrer nós ajudamos Paulo mas está faltando um pedacinho quem poderá suprir essa carência de socorro que nós não estamos dando quem epafrodito colorado eu vou suprir essa carência esse pedacinho que falta é nós mas epafrodito a sua saúde não é das melhores não tem problema eu vou mas epafrodito eu vou eu vou e vou suprir esse pedacinho que a nossa igreja está sentindo que não supriu eu vou lá e resolvo eu colocaria aqui no quinto aqui eu colocaria o seguinte é ele mostrava desprendimento mesmo mesmo em face de questão de saúde ele fala eu vou eu vou suprir essa parte custe o que custar é nós esse cabra é macho seria uma entrega uma entrega eu pago o preço esse cara é macho esse é o cara esse é o cara que fez diferença e nós dois mil anos depois nós estamos falando dele aqui em Águas de Lindói dois mil anos se passaram e nós estamos falando desse homem aqui em Águas de Lindói num continente que ele nem sabia que existia nós estamos aqui falando dele sabe por quê? porque ele fez diferença ele fez diferença ali e depois ali nós estamos vendo que fez diferença no ministério pastoral junto a Paulo mas também principalmente fez diferença junto a sua igreja imagina o impacto se ele fosse doente ainda antes sabiam que ele é doente e quase morre e dá a volta a diferença que ele faz também na igreja nossa é uma joia esse homem esse homem é uma joia precioso mas não é precioso se as minhas suspeitas se confirmarem no céu e se ele era um homem que foi pra lá sabendo que já andava bem de saúde e arriscou a vida e é esse o sentido de arriscar a vida aqui no 30 então aí tem que tirar o chapéu porque o que tem de desculpa hoje em dia eu não posso estou com uma verruga no joelho não posso a minha orelha está com a dorzinha aqui um pernilongo picou a minha orelha o que tem dessas babaquias bobagens agora aqui temos um homem que possivelmente mesmo sabendo que poderia morrer ele fala não sou eu vocês estão tristes porque Paulo não está totalmente suprido eu vou lá mas o navio sou eu eu vou e foi tem que tirar o chapéu pra ele esse cara fez diferença quem tinha leitado a mão ali? Alice Paulo fala sobre ele no verso 25 de ser irmão cooperador companheiro de lutas surgiu nessa ida de Baforcio pra lá pra suprir a ele ou já tinha já tinha já tinha já tinha já um histórico talvez isso é um ex-histórico já seja sim certamente já havia já uma trajetóriazinha já vivenciada já nessa época da fundação da igreja sim desde a fundação da igreja atos 16 já vinha isso mas ok irmãos aí está onde estou nessa lista quem sou eu na lista dos homens que fizeram diferença então aqui o desafio pra vocês mais uma vez sem choramingações como eu disse no começo amém mas é importante que os homens de Deus contem com pelo menos dois epafroditos na igreja se tivermos um exército de epafroditos e timóteos melhor ainda muito melhor mas uma coisa é certa né coisa certa um já faz diferença um já muda toda a história imagina se nós tivermos um exército de epafroditos homens e timóteos homens com esse perfil esse aqui esse aqui é o céu pastoral esse aqui é o céu pastoral não precisa de anjos timóteos e epafroditos é o céu pastoral como eu disse pra vocês o trabalho pastoral não é aquela morte diária mas em alguns momentos é terrível irmãos eu não sei eu não sei o que falar pra pra não dá pra exagerar o que eu estou dizendo não dá pra exagerar há momentos que são insuportáveis não dá pra exagerar e é nessas horas que esses homens aqui são o motorista do pastor Orival esses aqui ainda nós sabemos o nome mas é aquele motorista eu acho que eu já sei quem é o motorista que eu estou falando esse homem salvou o meu ministério você sabe quem é? então não conta pra ninguém senão ele perde o galardão na nossa experiência lá na IBR a gente lidou com vários pastores e tal mas nós podemos e impactou muito na vida o que o irmão falou o irmão Nilson falou do impacto que o Epafrodito teve na igreja de Filipe foi aquela igreja deve ter sido assim um pum uma força ver o testemunho desse irmão e na influência da nossa juventude o pastor Thomas nós vimos o Epafrodito é uma pessoa que deu a saúde por nós e um exemplo que permanece até hoje então fica aqui o testemunho o louvor merecido ao pastor Thomas pela graça de Deus ser esse Epafrodito na nossa influência no nosso exemplo da gente ver isso acontecer que até hoje está doente é menos mesmo o pancão de fazer a morte o Isaac é só no processo ele é advogado mesmo fazendo uma arte ele está feita o cara aí você mostra faz o laudo lá da sua perna da sua coluna mas legal muito legal ouvir isso né as pessoas às vezes acham como Epafrodito viajou e tudo mais mas no nosso dia a dia às vezes simplesmente o fato dos homens estarem presentes nas reuniões não faltarem à igreja é um apoio olha eu não me canso de contar uma história breve uma história curtinha vocês estão cansados que como aquilo marcou nosso ministério lá na redenção para sempre a nossa memória que mudou graças a Deus mudou mas marcou a nossa memória para sempre aquilo foi o dia em que nós vimos alguns problemas do departamento infantil logo no comecinho lá departamento infantil com problemas professores sem preparo talvez até alguns professores não crentes foi muito difícil o meu começo lá na redenção foi muito difícil e eu e a Simone na nossa nossa boa vontade nós éramos eu tinha 32 anos eu acho 33 anos 33 anos eu tinha a Simone tinha 24 24 25 éramos moços e nós falamos assim vamos fazer o seguinte vamos resolver os problemas do departamento infantil nós vamos fazer um café bem legal para os professores e nós vamos então nos reunir com eles professores e professoras e nós vamos falar das nossas expectativas falar daquilo que nós queremos que aconteça e vamos começar a trabalhar para que o departamento infantil seja uma força muito diferente pelo menos tenha professores comprometidos que não tragam historinha da Mônica para o pessoal pintar aqui pelo menos isso né quero que está acontecendo trazia um gibi para contar a história para as crianças da Mônica da escola bíblica exatamente o mínimo então nós na maior boa vontade nós pegamos o nosso enxoval e pegamos as xícaras novas do nosso enxoval e colocamos ali nas mesas e colocamos toalhas bonitas e compramos frios e pães e fizemos a Simone fez um bolo gostoso e um ou dois bolos e fizemos chá café leite e divulgamos bastante e falamos aos professores venham para o nosso café dia tal vamos ter um café muito gostoso aqui vai ser bem legal e queremos conversar com vocês vai ser no domingo antes do culto acho que era sete ou oito da manhã não me lembro agora e fizemos propaganda aquela coisa toda e montamos deixamos a mesa bonita lá embaixo no salão aquela mesa bonita tudo arrumadinho ali lindo lindo apareceu uma senhora idosa que acho que não sabia que o café era para os professores aí comemos gente aquilo ali pode parecer uma bobagem e eu me envergonho de falar e eu nunca mais esqueci aquilo não é opcional nunca mais eu esqueci o rosto da minha esposa falta de compromisso das pessoas nunca mais esqueci ela ali eu oito oito e meia quinze para as nove nove nada foi uma devastação emocional foi um recado tipo assim pastor o que você faz o que você quer o que você pensa isso aí para nós é o lixo do lixo do lixo do esgoto não valeu nada foi isso foi essa mensagem que eu escutei no silêncio do salão social foi essa mensagem nunca esqueci isso igreja mudou outras pessoas departamento infantil hoje meu Deus nossa nosso departamento infantil é um modelo impressionante nosso departamento infantil um modelo mas essa mensagem ficou agora as pessoas fizeram isso por querer acho que não havia maldade ah vamos ferrar o pastor mas ficou essa mensagem no coração então o que o Marcos Samuel falou agora a gente marca reuniões os homens não vêm não mas lá se falar que vai ter comida em toque mas isso aí isso aí talvez vocês não possam compreender o impacto que isso tem no coração de quem organizou a coisa de quem convocou de quem agendou a pessoa que preparou agendou fez tudo aí não vem ninguém imagina esse retiro aqui o Marco dedicando para fazer para organizar aí não vem ninguém isso embutido nisso tem um recado esse que é o problema é embutido nisso tem a mensagem e o pastor sabe ler essa mensagem qual é a mensagem isso para nós não interessa não estamos nem aí que a igreja e isso é que é o pior não é o prejuízo financeiro que nós tivemos lá no café não é isso não é o prejuízo de vagas no hotel que terão que ser pagas sem terem sido preenchidas não é isso é aquela mensagenzinha que fica eu eu não tenho orgulho de dizer mas até hoje aquele café está aqui na minha lembrança até hoje eu nunca mais recebi ah você não perdoou não eu acho que eu nem lembro mais quem são as pessoas que estão envolvidas mas a marca disso o recado vai ser isso nunca mais saiu da minha cabeça o sábio pastor as pessoas que agem a igreja só não ignoram o pastor a igreja em si mas o senhor da igreja como o apóstolo Paulo aqui ele fala ele fala no início do versículo ele fala espero porém o senhor Jesus mandar mandar o senhor ou seja o propósito principal o objetivo é entender a quem nós estamos servindo e por que propósito estamos servindo então quando não há esse entendimento pode se marcar qualquer reunião que seja é do pastor é do pastor ele vai se tiver um tempo se não tiver um tempo ele não vai porque ele fala pela obra de Cristo Paulo reitera isso no próprio texto que nós estudamos ele fala que a obra é de Cristo não é de Paulo não é da igreja é de Cristo eu acho que falta compromisso é isso aí e falta compromisso quando falta divisão de que a obra é de Cristo é fácil só o pastor tirar férias na igreja a gente já vê o que acontece é pra brindar tipo tem um monte de gente que vai lá pra adorar o pastor não eu ia falar assim tem gente que vai ninguém por causa do pastor e não vai pastor não no meu caso do café não foi nem por causa do pastor foi pior ainda o café está esfriando lá até hoje é vai ver que é isso mas era novo ninguém ligava pode ser mas tá bom Marcos você pode nos despedir com uma oração obrigado queridos pela atenção neste quinto retiro espero que vocês façam diferença nas esferas que foram tratadas aqui nesses dias vou dar oportunidade para duas pessoas de São Paulo duas de Bragança breve frase aí compartilhar o que foi bom para você nesse retiro e aí nós podemos com isso incentivar o pastor Marcos estimular ele a continuar sendo esse instrumento de Deus tá bom duas pessoas aí pode ser uma de Bragança uma de São Paulo alternado aí quem gostaria de dar um testemunho rapidamente do que foi bom o que gostou ou se ninguém gostou também não tem problema gostei da comida do sul não falta no refeitório não falta no refeitório tanto missionário que nós temos então eu creio que isso foi muito basilar para que todos nós saímos daqui e compromissamos que realmente nós temos um compromisso com o Senhor eu queria dizer que foi a primeira vez que eu fui na retira não vindo os outros quatro até por motivos familiares mas eu achei que é uma experiência maravilhosa de estar junto com os irmãos aqui de poder passar um tempo grande um dia só mas já é bem mais do que o tempo que a gente tem ali na igreja se encontrar muitas vezes ali no cafezinho depois do culto e não só pelo aprendizado mas também por estar entre irmãos é uma prega do céu isso para a gente e eu realmente espero estar com todos os demais que eu tiro daqui porque realmente é um tempo como já ouvia em outros depoimentos vocês não sabem o que vocês estão perdendo até sei o que estou perdendo mas dessa vez eu comprovei que realmente é um tempo muito gostoso muito agradável para conhecer pessoas que a gente às vezes só vem no corredor e conversar um pouco mais isso é muito bom eu quero dizer o seguinte eu também sou aberto como não sou mesmo mas novo eu sou um dos incentivadores desse encontro aqui olha lá está testemunha ali incentivava ele você está vamos falar para o homem inclusive falei para o Amorim coloca o vídeo que nós fizemos até o João Ivo teve lá numa entrevista do ano passado que fizemos aí fora para que o pessoal comece isso é uma importância que eu sempre dei valor nas igrejas em que esses retiros acontecessem não é o retiro para vir aqui e farrear eu venho aqui para aprender e como já sou de idade eu quero aprender mais ainda porque ainda não conheço tudo e quero aprender mais exato mais duas pessoas mais uma pessoa mais um irmão mais um irmão de Bragança foram dois de São Paulo um de Bragança Wagner eu quero dar uma palavra dessa no meu coração eu me sinto de perdão pelas minhas ausências dificuldade de por não poder me dar mais contribuir mais na minha igreja então eu peço até perdão não consegui contribuir mais para o reino de Deus a nossa congregação na igreja bom, espero todos se envolvam mais cada um na sua igreja somos uma igreja só em lugares diferentes mas podemos fazer diferença vamos voltar abençoar a vida da esposa da família no trabalho e assim vamos todos fazer diferença para o reino de Deus vamos terminar eu orei eu acho que quase todas as reuniões eu pedi para uma outra um outro Maurício você pode orar nós encerrarmos esse tempo Senhor nós te agradecemos por nos presentear com o pastor Marcos sua capacitação sua dedicação seu empenho em estudar a sua palavra e transmitir para nós nós te agradecemos porque tudo vem das tuas mãos é o teu espírito quem o abençoa também nos abençoa nós somos gratos porque o Senhor também nos deu condições financeiras de poder pagar poder viajar de estar aqui e desfrutar desses dias desses momentos tão agradáveis nós aprendemos nós recebemos as informações nós nos colocamos diante de ti ó Deus humildemente pedimos que o Senhor aperte os nossos corações para que nós possamos colocar em prática tudo o que nós ouvimos Deus não é fácil mas nós queremos ser lapidados transformados por ti a cada dia a cada instante para que ao retornarmos as pessoas ao nosso redor seja esposa filhos parentes amigos no trabalho outros membros da igreja que eles possam ver ó Deus a diferença que nós queremos ser para o teu reino por favor usa-nos para que nós possamos ser pontas de lanças a perfurar a Deus os nossos corações e mostrar o cristianismo o verdadeiro evangelho que hoje é tão aguado e disseminado de forma errada por isso nos ajuda para que nós possamos realmente fazer a diferença que nós sejamos ó Deus uma bênção para o teu reino para a tua honra e para a tua glória nós oramos em nome de Jesus amém 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 amém